Se esforça pra evitar a saída, corte pelo meio E o passe sai fraco, sai de presente pro Cleitinho Lançamento longo, nas costas da zaga Se manda o Bruno, lá pela ponta esquerda o Bruninho Encara a marcação do Muniz, corte pro meio da área O toque, bola na rede! Gol! Gol do Porto Alegre Imperial Num lance totalmente individual do Bruninho Recebeu o lançamento na ponta esquerda Encarou a marcação dupla Pra esse jogo, tava jogando de certa forma no sacrifício Esperamos que não seja uma piora da situação já existente Olha o chute cruzado, o toque, a bola na rede! Gol! Do Flá associativo! Peter! Numa bola colocada de pé direito dentro da área Vai batendo na bochecha da rede e morre nos fundos das redes O Peter chega ao empate para o Flá associativo Tudo igual no placar Um para o Flá associativo Um para o Porto Alegre Imperial no placar Esse gol mídia e o detalhe desse gol Jonathan! Christian na bola! É a chance da virada! Você que acompanha na nossa live, é a chance da virada! Christian coloca! É bola na rede! Gol! Do Flá associativo! Christian batendo o pênalti Vira, vira, vira o jogo para o Flamengo associativo No CT das Vargens O pênalti no final foi para mim uma satisfação Porque já tinha perdido um pênalti aqui no jogo anterior Então precisava fazer para poder me redimir com o técnico A ideia é continuar treinando, continuar jogando Para manter o máximo possível essa invencibilidade E de preferência ganhando Obrigado por assistir! Tchau, tchau.